Volto a falar sobre o desastre com o avião da delegação da Chapecoense. A gente vai mostrar agora uma gravação divulgada pela rádio Blu, que é da Colômbia. Nela é possível ouvir o que seria a conversa entre a torre de controle do aeroporto e o avião. Durante cerca de 10 minutos, o piloto do avião da Lamia insiste numa autorização para uma aterrissagem de emergência, até que o contato se perde. Nessa conversa, ele repete que o avião sofreu uma pane elétrica total e diz que não tem mais combustível. Notifique rumbo. 1-7-9, enlajamento. Mantenga presente rumbo e espere para iniciar, para continuar su decenso. Mantenga presente rumbo e estamos atrasando. Leva Maí, India 2-9-3-3, solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tenho uma aeronave por debaixo do suyo, efectuando a aproximação. E adicional, está efectuando a revisão de pista. Que tempo tem para permanecer em sua aproximação, Leva Maí, India? Estava com emergência de combustível, senhorita, por isso lhe pido de um discurso final. E solicita descenso inmediato, Leva Maí, India 2-9-3-3. Leva Maí, India 2-9-3-3. Pode ser efectuado o viragem agora por a direita para iniciar o descenso. Tiene os trânsitos a uma milla por debaixo de você. E solicitamos incorporarnos de uma vez ao localizador. Capitão, você tem 2-1-0. Necesito baixarlo de nível. Tendría que manter a vida por sua direita para iniciar o descenso. E solicitamos, senhorita, estamos iniciando o descenso e estamos para o localizador. E solicitamos, senhorita, Leva Maí, India 2-9-3-3, está em falla total, eléctrica total e combustível. Pista libre de operar de lluvias sobre los pesores, Leva Maí, India 2-9-3-3, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. Está señal, radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos, com rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la esquerda, 0-1-0, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde Río Negro. Al momento, usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda, con rumbo 350. Izquierda 350, señorita, será? Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Leva Maí, India. 9,000 pies, señorita. Ahora.